Meu nome é Everton Luiz Rodrigues Ferreira, eu tenho 29 anos. Sou formado em medicina em Cuba, atualmente faço parte do programa Mais Médicos. Estou um ano e meio trabalhando pelo programa. Eu estudei toda a minha vida em escola pública. Medicina é um dos cursos mais concorridos. Geralmente para quem estuda em uma escola pública de periferia, isso não está entre os sonhos, não é muito real. Eu acredito que a realidade do Brasil é uma coisa que... E a realidade da condição de saúde do brasileiro é algo que deve ser um motivo, um estímulo para um médico brasileiro se vincular ao programa. Porque vinculado ao programa é uma chance de desenvolver na atenção básica e ajudar no sistema de saúde pública também. E de levar realmente a assistência médica a uma população mais necessitada. Os dados que estão sendo gerados hoje em dia comprovam isso. que se mostra como uma grande parcela da população não tinha acesso a médicos. Tantos municípios, centenas de municípios que não tinha a presença de um médico trabalhando ali no seu cotidiano. E, além de tudo, somado também à falta de estrutura, local, toda a precariedade. Coisa que o programa Mais Médicos vem mudando. Disponibilizando os profissionais para todos os cantos do Brasil. E não só no interior, como falou a presidenta, né? Mas mesmo nos centros, mesmo nas capitais, nas periferias, onde também faltavam médicos. Por exemplo, no meu caso, né? Aqui estou numa região metropolitana que é ao lado da capital e ainda assim se percebe também em toda essa região a falta de profissionais, né? E o interessante é que além do acesso ao profissional, o programa também vem entre as suas frentes reformando e dando estrutura para todas as unidades de saúde. Então, criando mais estrutura para que a gente consiga desenvolver um trabalho ainda mais qualificado. Legenda Adriana Zanotto